Venedo Naquele tempo, quando os pais e as mães descobriam que tinham um filho, o filho é sexual, eles não aceitavam. Eles não aceitavam, eles jogavam pra fora, batia, batia, despredejava, não cria dentro de casa, tinha ódio, entendeu? Pra ele aquele filho não existia, não é como hoje, que hoje uma mãe de família, uma moça se casa, tem um filho, se cria, uma mãe de família e um pai não cria um filho pra o mal, só cria pra o bem, mas depois ele descobre que o filho é um sexual, eu acho que ele deve abraçar, entendeu? Mas naquele tempo não, eles não abraçavam, eles jogavam fora o filho. E foi aquele filho que tinha que procurar o destino. Era igualmente uma moça, quando ela perdia a vigidade, os pais e as mães, pra eles, era um bicho de sete cabeças. Ela ou procurava ir pra casa de família ou ela procurava, como diz a história, o meu vulgato, chama o cabaré, entendeu? Mas eu mesmo, quando a minha família descobriu, eu tinha idade de 12 anos. Minha família me queimou de fogo, tem uma queimadura aqui, eu tenho uma cicatriz de meus lábios que eles quebraram o dente meu, de um murro. E daí eu me enjoguei com idade de 12 anos, vim pra Penedo, cheguei aqui sem destino, sem ter conhecimento com ninguém, cheguei debaixo de um pé de castanhola ali, de frente àquele posto do Nilo Menezes, me deitei debaixo do pé de pau. Daí a pouco tinha um professor com o nome de Professor Albino, que era um restaurante, era restaurante Bacafona, Botão Santo Antônio em cima. Ele veio jogar mochila de lixo abaixo do cais, viu o deitado embaixo de castanhola. Menino, você tá fazendo aqui? Eu disse, eu estou aqui. Você é da onde? Do Terno Zé Santana. Eu, pra mim, ele não conhecia quem era Zé Santana, ele conhecia. Aí, me levou pra o bar. Pegou pelo braço, saiu me levando. Eu falei, onde é que esse homem vai me levar? Eu, como insexual, né, eu já maldei que ele ia fazer alguma coisa pra mim. Sem destino, adolescente, né, aí ele me levou. Chegou lá, era um bar, ele botou comida no prato, trouxe pra mesa, eu comi. E daí eu fiquei trabalhando no bar, e ele me acolheu, e eu fiquei ali, eu não era revelado, não era revelado. Já me senti melhor aqui, com os estranhos, do que com a família, que lá eu fui espredejado. Enquanto eu fui espredejado pela família, a família não me acolheu, achei o pessoal de fora que me acolheu. E daí, o meu sonho, eu como nasci homossexual, o meu sonho era usar roupa de mulher. Aí eu comprava a camisa de meia pra me revelar. Comprava a camisa de meia, torava as mangas, torava aqui, cortava aqui pra dar aqueles nozinhos. Quando eu vestia, saia na rua, maluqueira, corria pra agilir, rasgava a camisa, puxava no meu cabelo, me dava a pontapé, me derrubava no chão, eu caía, eu chorava, entendeu? Meu Deus, que sina triste, eu nasci, só estou sendo espancado do pessoal, que será da minha vida. Aí, com toda vez, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou sair desse bairro e vou embora pra Maceió, porque aqui o povo está espancando demais. Mas só que esse preconceito era em todo canto, o pessoal nunca acostumava ao homossexual, como até hoje nunca costuma. Sempre eu digo, meus amigos, você é homossexual, vocês têm essa história pessoal, campanha pro pessoal acabar a discriminação, eu estou dentro de 59 anos, eu vou morrer e vou dizer a vocês que o pessoal nunca acaba esse preconceito. Eu vou morrer e vou deixar todo mundo sabendo que nunca acaba esse preconceito. Eu visto uma roupa de mulher, eu me pinto, eu me maqueio, porque eu gosto, porque eu nasci homossexual, mas eu sabendo que um homem não nasceu pra outro, que nasceu pra outro, foi uma mulher. Então você se satisfaz dessa maneira que você vive, a maneira como você se veste, tudo isso você fica bem satisfeito? Fico bem satisfeito, é verdade. Fico bem satisfeito como eu sou. Hoje eu sou uma pessoa feliz, porque me revelei, entendeu? O pessoal gosta muito de mim, eu me sinto feliz, eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero, entendeu? Eu me arrumo do jeito que eu quero, não sou dependente de família, sou dependente de mim mesmo, eu me visto, eu me calço, eu me amo, eu me adoro, entendeu? Eu me acho bonito, eu me acho decente. Agora, primeiro de tudo, o homossexual tem que saber que ele é um homossexual. Agora, primeiro de tudo, em cima dele tem que ter o respeito, o respeito. Ele tem que reconhecer que ele é um homem, que é civil e mulher é pra um homem, mas ele é um homem. Respeitar os homens e respeitar as mulheres. A gente tem que saber que Deus botou o homem e a mulher no mundo, e quem ficou pra homem foi a mulher. Agora, se por acaso, um homossexual, ele anda bem vestido, bem calçado, tem nome, qual o nome de homossexual? Além dele ser homossexual, ele tem que ser fiel a Deus e o mundo. Trabalhar, ser trabalhador, ser honesto, ser fiel, ter dignidade, entendeu? Ter conhecimento, se pôr no lugar dele que ele é homossexual, mas não é uma mulher. Hoje, a maioria dos homossexuais é mais por safadeza, porque ele diz que não é homossexual. Ah, eu vou fazer também pra experimentar. Não é. Porque eu mesmo sou homossexual de nascença, porque eu nunca desejei uma mulher. Eu sou de 1955, de 18 de setembro. Eu não conheço uma mulher. Uma mulher pode tomar banho junto comigo, pode dormir junto comigo. Pra mim, ela é um homem. Eu nasci pra um homem, mesmo que eu não nasci sendo mulher, mas eu desejo um homem como um homem deseja uma mulher, entendeu? Não só aqueles gays que hoje tá com um homem e quando sai daqui daqui a pouco tá com uma mulher. Eu não sou desse tipo de gay, não. Qual é o tipo de preconceito que você sofre hoje em dia aqui na sua cidade? A sociedade se indica, como é que você encara isso? Pra mim não existe preconceito dentro de peneiro, pra mim não. Existiu quando eu cheguei dentro de peneiro, que homossexual tinha, afinal, dizer mulher. Só tinha um. Ele morreu, eu fiquei. Então, quando eu comecei a usar roupa de mulher, eles tiravam a minha roupa do couro, rasgavam meu couro. Tiravam o sapato do meu pé. Meu cabelo é curto, eu tentei usar uma peruca. Várias vezes ele tirava da minha cabeça, entendeu? Mas depois que ele veio pra trabalhar, veio pra usar roupa de mulher, ele desacostumou. Hoje eu vivo normal. Eu não me sinto inferior a homem nenhum, a mulher nenhuma. Eu me sinto feliz hoje. Me sinto feliz porque eu sei fazer, eu sei me respeitar. Eu trabalho, eu sei me respeitar, procurar meu lugar. Tomo todas as medidas, me olho de cima, de baixo até em cima, de cima até embaixo. Pra no campo que eu chegar, não faça decepção. Todo dia que eu me levanto da minha cama, antes, sem falar com ninguém, primeiramente, eu peço a Deus que me dê minha vida e saúde, felicidade, me desanima de vida. E me livre de tudo que é ruim. Primeiramente, quando eu me levanto da minha cama, eu me benzo e me entrego a Jesus. Meu Jesus, me defender todos os maus e me dê um bom dia e uma boa noite. Eu me sinto uma vida tão feliz que eu queria que meus amigos, que é homossexual, tivessem uma vida tão química e feliz como eu tenho. Eu boto uma mini saia, eu boto um salto alto, eu boto uma calça, eu boto um vestido. Entendeu? Eu não acho que ninguém tenha preconceito comigo. Ao contrário, eu sinto que o pessoal já acostumou comigo. O pessoal se sente bem quando eu estou dentro de uma roupa de mulher. Não de outro amigo meu. Se botar, eles ignoram. Eu não. Na hora que eu boto uma calça de homem, uma camisa de homem, que eu saio na rua, as mulheres, o pessoal, Oi, eu não gostei disso não. Eu só gosto de você, você é de roupa de mulher. Aí, de onde eu estiver, eu volto pra casa, boto a roupa de mulher e saio na rua, na avenida. Entendido? Qual a mensagem que você deixa nos dias de hoje para os homossexuais em geral? O que eu deixo para os meus amigos, os homossexuais e meus amigos, é que eles procurem a viver, saber se respeitar e respeitar o próximo. Porque naquele tempo não se matava tanto. E hoje, o povo mata, os outros como se matam a passarinho, e principalmente os homossexuais. Eles que querem ser imagem do homem, querem ter um homem, eles procuram trabalhar para ter a casa dele, ou então trabalhar para ter dinheiro. Quando o homem procura eles, eles sempre irem se entregar em um apartamento ou dentro de uma casa. Porque transação, em beira de cais, no mato, não é transação, é o problema de muitas mortes que existem com os homossexuais. Hoje, eu estou vivo, porque eu não me nudo. Um dente aberto. Para eu sair com um homem, eu tenho que saber de qual família ele é, se ele é casado, se ele é bom filho, se é um bom marido, se é um bom pai. Porque quando o homem é bom filho, ele casa, vai ser bom marido. Quando a mulher dele ganha filho, ele vai ser um bom pai. E quando ele é mau filho, é mau marido, é mau vizinho, é mau amigo.